E o Pink Floyd divulgou o 15º álbum de estúdio, The Endless River. E olha só que curioso, a única faixa cantada desse disco aí é Louder Than Words e essa letra foi escrita pela esposa do vocalista David Gilmer e faz aí uma reflexão da saga de cinco décadas do grupo. É muita história, né? O clipe acabou de sair e é com ele que a gente se despede. Então, uma boa noite pra você. Espero aqui amanhã, meia-noite, hein? Tchau! Tchau!